e aí e aí e aí e aí e aí e aí galerinha do youtube e vamos treinar com a gente vamos treinar vambora vambora o treino de hoje é treino de hoje eu fiz em posteriores e glúteo vamos lá meu povo que o bumbum tá vindo beijo e aí e aí e aí e aí e aí E aqui você vai brigar para abrir o confetor. E aí você vai fazer pequenos movimentos e senta e levanta. Agora senta devagarinho, não perde. Joga para trás com aquilo. E aqui vai empurrar para baixo. Você vai lá na frente e agora está bom. Um, dois, três, você liga agora. Ganhando, cada vez que eu vou eu ganho mais um pouquinho. Cada vez que eu vou eu ganho mais um pouco. Um, dois, três, você vai lá. Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois. Muito bem. Seis. Valeu. Continua. Pega. Sete. Aí sim, uma. Oito. Nove. Sete. Quatro. Quatro. Ótimo. Ótimo. Três. Um. Vai. Bora. Vai. Bora. Puxa. Bora. Boa santa. Boa santa. Isso. Vai. Segura. Segura. Bora. Atrapalha. 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 Vamos. Atrapalha. 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 Vamos lá? Vamos lá. Vai, mãe, pro quê? Olha o peso, Rafaela. Oi? O peso, Rafaela? Sacanagem, cara. Tá zoando na cara. Não faz esse peso, Rafaela. Deslazada. Vai ser milagre. Vai ser milagre. O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é?